A Polícia Rodoviária Federal realizou no início da tarde dessa terça-feira a apreensão de aproximadamente 60 kg de cloridrato de cocaína, conhecida como pasta base. Esse material estava escondido no fundo falso de um veículo de uma picape-estrada. Os policiais fizeram a abordagem na BR-230 nas proximidades do município de Itabaiana. Durante essa abordagem, o condutor do veículo apresentou um nervosismo extremo. Ele não sabia dizer, por exemplo, para onde ele estava indo, de onde ele estava vindo. E esse nervosismo fez com que os policiais aumentassem as suspeitas e realizassem uma fiscalização mais detalhada e minuciosa ao veículo quando eles perceberam que o assoalho do carro apresentava indícios de ter sido mexido. E isso fez com que os policiais forçassem e tentassem localizar alguma substância escondida embaixo desse assoalho e foi quando perceberam aí que haviam vários pacotes de droga. Essa droga é uma droga muito cara, com elevado valor comercial. Para se ter uma ideia, 1 kg de cloridrato de cocaína, de pasta base, é avaliado aí no mercado negro em mais de R$ 125 mil. Então, causamos aí um prejuízo de aproximadamente R$ 7,5 milhões com a apreensão dessa droga. Então, vamos lá.